O que você não entendeu que não tem lugar no orçamento? Engraçado, né? Esquerdista é tudo a mesma coisa. Um bando de Maria Mamata. Só querem coisa de graça. Ficam pensando em direito, 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 deveres, nada. Vai trabalhar, né? Sou eu que tenho três sábados na semana e 15 salários por ano. Fura a fila no metrô, joga lixo na rua, falsifica a carteira de estudante. Põe filho no mundo pra ganhar a mesada do governo e quer falar de moral. Ô Maria, já já essa água esfria. E ano que vem você se elege vereadora. Aí você vai ter os três sábados que tanto sonha. Vocês vão torcer pra estar do lado da chama, porque senão... Porque senão o quê? Isso por acaso é uma ameaça? Transformaram o nosso protesto nisso e inventam que existe uma ameaça socialista. Ônibus de graça é socialismo. Calma, senadora. Qual o maior slogan que surgiu nos últimos tempos? Cachaças Gol. O melhor gol que você já tomou. Gabi, senador Queiroz falando. Passa o telefone pra presidente, por favor. Como não pode? Ô Gabi, eu sou o senador do Estado, mas... Minha querida, eu acho que você ainda não entendeu a gravidade da situação. Se as manifestações não pararem agora, a nossa democracia vai... Como não vai circular? Gabi, passa o telefone pra presidente agora. Agora! Gabi, eu vou subir aí... Pessoalmente. Pensadores, não investem na educação pra não ter uma geração de pensadores Pensadores tentaram avisar, mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente, infelizmente esse é o Brasil O problema tá lá no Nordeste, tá aqui em São Paulo e também tá no Rio Isso é Brasil, isso é Brasil A bandeira são somente cores, os nossos valores você não sentiu Isso, isso é Brasil, isso, isso é Brasil Autoridades não usam ideia, só usam ou não, mas tô perto do chão Isso é Brasil, isso é Brasil MC Garden tá aqui te falando, tô tá escutando, será que ouviu? Isso é Brasil, isso é Brasil Sistema de saúde precário, só de lembra até passo mal Me incomodo menos com a doença do que com a demora do hospital Brasileiro achando legal, sem tratado como um animal Mas como é que vamos reclamar se às vezes nós agimos como tal? Violência policial não É melhor nem trocar nesse assunto, porque daqui a pouco eu mostro esse vídeo E se eu falar muito, vamos excluir junto Agora olha nossos busão que às sete da manhã não cabe mais ninguém Logo mais aumentar a condução e vocês vão achar que está tudo bem